Começamos o Bande Cidade, primeira edição. Vamos começar falando da greve dos caminhoneiros. Para que acabasse a paralisação, o governo federal atendeu algumas reivindicações da categoria. Mas uma delas, a não cobrança de pedágio nos eixos elevados ou suspensos, pode significar o quê? Aumento da tarifa. Além disso, será difícil implantar a medida na prática. Por que será? Você sabe como funciona esse negócio de eixos elevados, eixos suspensos? Essa matéria vai esclarecer todo o tema. Aqui na tela. Trafegar com eixos suspensos, teoricamente, significa que o caminhão está com menos peso, o que provoca menos desgaste na rodovia. Por isso, desde 2015, uma lei determina que as concessionárias não devem cobrar pedágio deste eixo. Mas, na prática, isso nunca funcionou pela dificuldade de fiscalização. Essa lei, inclusive, a 13.103, já era regulamentada por um decreto 8.433 do mesmo ano. Então, nós tínhamos duas normas, uma lei e um decreto regulamentador. E veio essa reivindicação. Por que veio a reivindicação? Porque, apesar de estar na lei, vamos dizer, há três anos, não havia o cumprimento dela. E, segundo este especialista em trânsito, o governo conseguiu piorar a situação, porque a medida provisória definiu que só um policial rodoviário federal ou estadual poderá fiscalizar. Você imagina que em cada praça de pedágio vai ter um policial rodoviário estadual ou federal para ficar subindo em caminhão, para ficar colocando lanterna em caminhão líquido, abrindo porta de caminhão baú? É impossível. Para as entidades que representam as empresas de transporte de cargas no Paraná, existem soluções para resolver a questão da subjetividade de estabelecer quando um caminhão está vazio e pode suspender o eixo. Uma delas é o peso, verificado nas balanças. Mas aí tem outro problema. Nós não temos balança suficiente e não temos fiscalização suficiente a respeito. Há necessidade do Estado participar mais ativamente para que haja até maior segurança para o empresário de transporte e também para aqueles que usam as rodovias. Falta de balança nas estradas. Eu acho que isso é uma coisa até questão de segurança, não é só de... Porque se o cara consegue erguer o eixo com carga, o risco de um acidente, porque você vai ficar com menos eixo rodando, o risco de um acidente por falta de freio, alguma coisa no caminhão, é muito grande. Em nota, a Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias afirma que está seguindo a determinação do governo e as empresas não estão cobrando pedágio do eixo suspenso. Por outro lado, eles não sabem ainda como será feito o reequilíbrio financeiro dos contratos. Na prática, de acordo com as empresas de transporte, isso significa que pode haver aumento das tarifas. O histórico nos leva a isso. Tomara que dessa vez não aconteça. Até porque em nosso Estado faltam quatro anos para extinguírem as concessões e prezamos para que essas sejam transparentes e sejam feitas novas licitações, de cura internacional, inclusive, e que já esteja sendo prevista nos futuros contratos a isenção do eixo suspenso. Vai vir nos próximos aumentos, eles vão colocar um percentual de aumento em função da quantidade de eixos, menos eixos que estão passando nas rodovias. Olha só, deu para entender a gravidade, a complexidade do problema e até dá para chamar de uma tentativa de enganação, ou seja, não é tão fácil como se demonstra. Essa matéria ficou muito explicativa, clara, vou pedir inclusive para separar e colocar no nosso Facebook para que você que esteja em casa possa compartilhar. Entenda e explique, porque fala-se tanto disso daqui, do eixo suspenso, do eixo elevado e pouca gente explica o que realmente é. Então daqui a pouquinho essa matéria aqui já vai estar no nosso Facebook, espero que você compartilhe uma boa informação para que uma sociedade mais bem informada consiga aí também ter uma opinião melhor sobre as coisas e mais correta. Com alta nos combustíveis, muita gente começou a usar o quê? Bicicleta. Em Londrina, algumas lojas registraram aumento de até 50% nas vendas. Muitos londrinenses deixaram o carro ou a moto em casa nos últimos dias. E quem foi a salvadora de quem precisava trabalhar e fazer outras atividades? A Magrela. Acabei utilizando, por exemplo, para sair para comprar algum lanche, alguma coisa assim, acabei saindo de bicicleta à noite para economizar o combustível para deixar para trabalhar. Com mais gente fazendo essa opção, quem vende bicicleta acabou faturando alto. Seu Magno é prova de que esse mercado nadou contra a correnteza dos prejuízos. Foi assim, muito surpresa. No dia normal vende quantas? Uma média de 5, 6. E aumentou também o movimento nas oficinas. Nessa aqui, quase dobrou o número de bicicletas em uma semana. O pessoal realmente correu para fazer uma revisão simples, para encher os pneus ou até para lavar as bikes. Mas e agora, com o fim da paralisação dos caminhoneiros, o mercado do ciclismo vai retroceder? Parece que não. Com a alta no valor principalmente do litro da gasolina, encontramos o Denilson comprando a magrela dele agora. Vai largar a moto em casa. Só que ontem, quando eu fui abastecer, eu vi que o valor para encher o tanque foi bem mais alto. Então, eu vou aderir à bicicleta. Até as bicicletas elétricas voltaram à tona. Na loja onde o Rafael trabalha, o número de pedidos surpreendeu. Eu tenho já pedido, só que agora não sei se vão confirmar, mais de 7, só para esse mês. Só para agora, durante esse período, eu tenho 7 pedidos. Só que eu não tinha estoque, porque é uma bicicleta que vende pouco. Surpreendido? Muito, muito, muito. Agora, só falta mesmo uma cidade mais preparada para esse transporte. Londrina só tem 40 quilômetros de ciclovias. Mas ainda falta um pouco. Falta sim e pode melhorar, com certeza. Está aí. Agora vamos ver aqui em Curitiba. Hoje, infelizmente, o tempo não está muito bom para andar de bicicleta. 12 graus agora, máxima de 13 prevista para hoje. Chegamos a uma mínima de 10 agora pela manhã. Estas imagens são da Avenida República Argentina, bem pertinho da Praça do Japão, bem na curvinha ali da 7 de setembro. E vamos também para a Avenida Marechal Floriano Peixoto. Hoje, dei uma olhadinha lá no site do CIMEPAR e a temperatura deve chegar a zero no sábado. Então, prepare-se. Chuva nesta segunda, também na terça-feira. A partir de quarta não chove, mas a temperatura vai diminuir e muito. O Tribunal de Justiça, aqui do Paraná, em uma decisão, limitou os dias e os horários para as manifestações no entorno da Polícia Federal em Curitiba, onde está preso o ex-presidente Lula. Quem nos traz mais informações agora é Daiane Figueiró. O Tribunal de Justiça determinou que as manifestações só poderão ocorrer nos finais de semana e com duração máxima de seis horas, das nove horas da manhã às sete horas da noite. Além disso, segundo a decisão, as reuniões de militantes devem respeitar o intervalo de dois finais de semana entre uma e outra. Quem decidiu sobre essas restrições foi o desembargador Fernando Volfi Filho, depois de um recurso do Partido dos Trabalhadores. Aparelhos de som também só poderão ser usados a 100 metros da sede da Polícia Federal. De acordo com os integrantes da vigília, já passaram pelo acampamento de apoio ao ex-presidente pelo menos 10 mil pessoas. No dia 7 de junho, vai completar dois meses que o ex-presidente Lula está preso na sede da Polícia Federal aqui na capital. De Curitiba, Daiane Figueiró. Obrigado pelas informações da Daiane. Agora vamos falar do Ministério da Saúde, que decidiu prorrogar até o dia 15 deste mês a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Aqui em Curitiba, a meta entre os grupos prioritários ainda não foi atingida. Então preste atenção quem são aqui na tela. Até agora, 327 mil dos 460 mil curitibanos que fazem parte dos grupos prioritários já foram vacinados. O número representa 71% do total, mas é preciso ampliar a taxa de cobertura, principalmente em crianças com até 5 anos e gestantes. Nestes casos, os índices na capital são de apenas 45% e 49%. Lembrar aos pais que devem levar os seus filhos para receber a vacina. A gripe, ela traz complicação, como internamento hospitalar, pneumonia e as crianças precisam receber a vacina também. Além disso, as grávidas, ao se vacinar, estarão protegendo seus bebês. Por isso, a importância que as grávidas procurem as unidades, façam a vacina. A vacina é um excelente meio de proteção, de prevenção da doença. A vacina está disponível nas 110 unidades de saúde de Curitiba até 15 de junho. Também para idosos, pessoas com doenças crônicas, mulheres até 45 dias após o parto, trabalhadores de saúde e professores. Caso haja sobra ou saldo de vacina após o término da campanha, nós iremos estender para toda a população, desde de existir o grupo prioritário e é aberta para a população em geral. É importante, então, que você oriente aí seus conhecidos também. Esta matéria daqui a pouquinho está no nosso Facebook. Muita informação para você compartilhar. Vamos para um rápido intervalo. Na sequência, você vai ver. Polícia Rodoviária Federal divulga o balanço das estradas do Paraná durante o feriado de Corpus Christi. Daqui a pouco, o resultado aqui na tela da Band. Voltamos já. Estamos de volta e direto com imagens ao vivo de Curitiba. 12 graus agora, imagens da Avenida Manuel Ribas, trânsito intenso por ali, principalmente por causa da chuva. Mas a gente sai de carro. A máxima prevista para hoje é de 13 graus. Estas são as imagens da João Gualberto. Bem ao fundo ali você vê o terminal do Cabral. Venta bastante aí, por isso que treme essa câmera. E temos chuva prevista até a noite, nesta segunda e também durante toda a terça. A partir de quarta-feira deve-se friar. A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje o balanço da Operação Corpus Christi, que foi realizada nas estradas do Paraná durante o feriado. De quarta-feira até ontem, sete pessoas morreram. Neste período, foram registrados 100 acidentes com 220 pessoas feridas. Os policiais flagraram mais de 3 mil veículos com velocidade acima da permitida para as vias. 39 motoristas embriagados e 244 ultrapassagens em locais proibidos. Outro dado importante foi o número de motoristas que levavam crianças dentro dos carros, mas sem o uso da cadeirinha. A PRF apreendeu também 379 quilos de maconha, 525 mil maços de cigarro, além da recuperação de oito veículos em situação irregular ou roubados. No mesmo feriado do ano passado, tivemos aí oito mortes nas rodovias. Outras 135 pessoas ficaram feridas, ou seja, aumentou em muito. Foi 220 esse ano feridas, né? E 139 acidentes foram atendidos pelas equipes da PRF. É impressionante isso, né? Aumenta o número de informação, aumentam os alertas, fazemos matérias. PRF nas rodovias e, infelizmente, temos aí um aumento tão grande, 220 acidentes nas estradas do Paraná. Situação impressionante. Pouca gente viajou neste feriadão, ainda mais por causa da greve dos caminhoneiros. Mesmo assim, teve bastante acidente. Também, como choveu aqui na cidade, o Curitibano só teve um destino no final de semana. Você sabe qual que é? Aqui na tela, Bruno Henrique nos conta. Curitiba, feriado com chuva, vai para onde? Para o shopping. Para o shopping. É shopping, né? Mas Curitiba, quando começa a chover, o que você faz? Vai para o shopping, né? Não tem uma outra opção, né? Andar na rua, na chuva, não dá, né? Porque a gente gosta de andar muito e fazer caminhadas, mas com tempo bom, né? É, como já era previsível, os shoppings ficaram lotados. Foi difícil chegar de carro e achar uma mesa livre para comer. A praça de alimentação ficou cheia e os comerciantes do setor comemoram as vendas. Tivemos um excelente resultado. As vendas que não conseguimos bater anteriormente, nesse feriado, foi muito bom. Neste shopping, no centro de Curitiba, o movimento foi 60% maior do que em um sábado normal. Muita gente aproveitou o cinema ou até para trocar figurinhas. Era para agradar o filho, mas o filho agora foi andar ali, de carrinho que rola. Daí o pai que tem que fazer esse sacrifício aí. Agora, o bom é que daí no shopping você consegue fazer tudo. Faz a figurinha, tem diversão para você, tem diversão para ele? Para a família toda, né? Para a esposa. Então, todo mundo consegue se divertir. E já que não teve alternativa mesmo, o jeito foi encarar a situação com bom humor, como fez o Anderson, que caminhou bastante para ajudar a filha na brincadeira. Agora parece que estragou o brinquedo, ela está empurrando. Acho que a crise dos caminhões aí, né? Faltou combustível, mas já está voltando ao normal. É isso aí. Não foi o Bruno Henrique que foi para o shopping, foi a Solange. Mas o final de semana aí, quem esteve aqui em Curitiba também aproveitou. E aí